Bem-vindos curiosos ao nosso canal Curioso Na! Atualmente existe tantos animais no nosso planeta que dá até medo de só imaginar estar na frente deles. Agora imagina criaturas da pré-história que eram bem mais aterrorizantes, tanto pelo porte físico, quanto pelo apetite voraz para devorar suas presas. Nesse vídeo separamos 10 desses animais aterrorizantes da pré-história que pela nossa felicidade já não existem mais. Mas antes de iniciar o vídeo, tem um recado. Transforme sua vida financeira com o e-book Renda Extra Digital. Lucre com seu celular em qualquer lugar. A solução perfeita para quem deseja ganhar dinheiro online, mas não sabe por onde começar. Este guia prático e descomplicado irá mostrar como você pode gerar renda passiva com seu celular, mesmo sem ter experiência prévia. Aprenda-se a filiar a grandes plataformas, divulgar produtos nas redes sociais, criar vídeos virais e muito mais. Descubra todas as ferramentas e estratégias necessárias para começar a ganhar dinheiro online agora. Clique no link na descrição e comece sua jornada empreendedora agora mesmo. Agora vamos para o vídeo. Hunda Eldon, também conhecido como porco do inferno, foi uma espécie de mamífero pré-histórico da América do Norte que viveu durante o período mioceno. Há cerca de 23 a 5 milhões de anos atrás. Era um animal grande e robusto, com cerca de 1,8 metros de altura e 3,5 metros de comprimento, e pesava mais de 500 quilogramas. O da Eldon fazia parte da família Entelodontidae, também conhecida como porcos do terror, que eram animais carnívoros e possuíam dentes afiados e garras poderosas. No entanto, apesar do seu nome, o da Eldon não era um animal exclusivamente carnívoro, e acredita-se que sua dieta consistia em uma mistura de carne e plantas. O da Eldon é considerado um dos maiores mamíferos predadores do seu tempo, e é conhecido por ter coexistido com outros animais pré-históricos, como o rinoceronte telhoceras e o antecessor do cavalo moderno, o mioipus. Atualmente, o da Eldon é extinto, e seus fósseis são encontrados em vários locais da América do Norte. 2 Paraceraterium. Essa espécie é um gênero extinto de mamíferos que viveu durante o período oligoceno, há cerca de 34 a 23 milhões de anos atrás. Ele é conhecido por ser um dos maiores mamíferos terrestres que já existiu, com uma altura de cerca de 4,8 metros no ombro e um comprimento total de até 8 metros. O Paraceraterium pertence à ordem dos perissodáctilos, que inclui cavalos, rinocerontes e tapires. No entanto, ele não se assemelhava muito a nenhum desses animais, sendo mais parecido com um grande rinoceronte com um pescoço longo e uma cabeça pequena em relação ao corpo. Esses animais eram herbívoros e habitavam as regiões da Ásia Central. Eles provavelmente eram animais solitários e pouco ágeis, se alimentando de folhagem de árvores e arbustos. O Paraceraterium era um animal muito grande e poderoso, mas também era vulnerável a predadores como grandes carnívoros, como os ancestrais dos tigres dentes de sabre. Embora não existam mais Paracerateriums vivos hoje em dia, fósseis desses animais fornecem informações importantes sobre a história da vida na Terra e ajudam os cientistas a entender a evolução dos mamíferos terrestres. 3 Sarcosuchus imperator Popularmente conhecido como Crocodilo Imperador, é uma espécie extinta de crocodilo que viveu durante o período Cretáceo, cerca de 112 a 93 milhões de anos atrás, na região onde hoje é a América do Sul. O nome Sarcosuchus significa Crocodilo de Carne em grego, em referência ao fato de que este animal era um dos maiores predadores de sua época. Com base em restos fósseis, os cientistas acreditam que o Sarcosuchus imperator poderia atingir um comprimento de até 12 metros e pesar cerca de 8 toneladas. Este animal era um dos maiores crocodilos que já existiram, com uma mandíbula extremamente forte e dentes desafiados que eram usados para caçar grandes presas. O Sarcosuchus imperator era um predador semi-aquático, que provavelmente se alimentava de animais como dinossauros herbívoros, peixes e outros animais aquáticos. Devido ao seu tamanho e força, era um dos principais predadores de sua época e poucos animais eram capazes de enfrentá-lo. Embora o Sarcosuchus imperator tenha sido extinto há milhões de anos, sua história é importante na ecologia da América do Sul e na compreensão da evolução dos répteis. Atualmente a região é o lar de muitas espécies de crocodilos, incluindo o crocodilo de papo amarelo, que é o maior crocodilo vivo da América do Sul. Quatro ursos das cavernas ou ursos celaeus. Foram uma espécie de urso que habitou a Europa e partes da Ásia durante o Pleistoceno, há cerca de 300 mil a 10 mil anos atrás. Eles foram extintos no final do período do Pleistoceno, provavelmente devido a uma combinação de mudanças climáticas e influência humana. Os ursos das cavernas cavernas eram animais enormes, chegando a medir cerca de 3,5 metros de comprimento e pesando mais de 900 quilogramas. Eles eram bem adaptados para o clima frio da época, com uma pelagem espessa e uma camada de gordura subcutânea que ajudava a mantê-los aquecidos. Ao contrário dos ursos modernos, os ursos das cavernas eram animais predominantemente herbívoros, alimentando-se de plantas e frutas. Eles eram capazes de hibernar por longos períodos de tempo, o que lhes permitia sobreviver às condições extremas do inverno. Os ursos das cavernas receberam esse nome porque muitos dos seus ossos foram encontrados em cavernas. Acredita-se que eles usavam essas cavernas como abrigos durante a hibernação, mas também como locais de acasalamento e criação de filhotes. Os ursos das cavernas tiveram uma importante influência cultural na Europa pré-histórica. Eles foram retratados em muitas pinturas rupestres e outras obras de arte da época, e seus ossos eram frequentemente usados para fazer ferramentas rupestres e objetos decorativos. A extinção dos ursos das cavernas serve como um lembrete da importância da conservação das espécies animais e dos seus habitats naturais. 5 Megatério Também conhecido como preguiça gigante, foi um animal extinto que pertencia à Ordem dos Pilosa. Eles habitavam as Américas do Sul e Central durante o Pleistoceno, há cerca de 2,6 milhões de anos a 10 mil anos atrás. O Megatério foi um dos maiores mamíferos terrestres que já existiu, com uma altura de cerca de 4 metros quando ficava de pé e um peso de até 4 toneladas. Eles tinham um corpo pesado e robusto, pernas grossas e fortes e garras afiadas que usavam para escalar árvores e se alimentar de folhagem. Esses animais eram herbívoros e se alimentavam principalmente de folhas, brotos e frutas. Eles eram animais lentos e preguiçosos, passando a maior parte do tempo descansando em árvores ou no chão. No entanto, eles eram muito fortes e podiam lutar contra predadores como tigres, dentes de sabre e ursos. O Megatério viveu durante a última Era do Gelo, e assim como muitos outros animais, acabou sendo extinto devido a mudanças climáticas e a caça humana. Seus fósseis são encontrados em muitos locais das Américas do Sul e Central, e ajudam os cientistas a entender a evolução dos mamíferos terrestres e a história da vida na Terra. Hoje em dia, não existem mais Megatérios vivos, mas suas características e hábitos alimentares podem ser comparados com os parentes modernos, as preguiças de dois e três dedos que vivem na América do Sul. 6- Gliptodon. Foi um gênero de mamíferos extintos que pertencia à Ordem Singulata, que inclui outros animais como os Tatus. Eles viveram durante o Pleistoceno, entre 2,5 milhões a 10 mil anos atrás, e habitavam principalmente as Américas do Sul e Central. O Gliptodon era um animal grande e pesado, com uma carapaça rígida e espinhosa que cobria todo o seu corpo, exceto a barriga. Eles podiam crescer até 1,5 metros de comprimento e pesar até 2 toneladas. Sua carapaça dura era uma defesa contra predadores, como tigres dentes de sabre e lobos gigantes que habitavam a mesma região. Assim como os Tatus, o Gliptodon tinha um focinho longo e afiado e garras fortes, que usavam para cavar na Terra em busca de alimentos como raízes e insetos. Eles eram animais herbívoros, e apesar de sua aparência intimidante, eram animais pacíficos e não agressivos. O Gliptodon era um animal importante na cadeia alimentar e na ecologia da região em que vivia, e sua extinção teve um impacto significativo no ecossistema da América do Sul. Sua extinção foi causada principalmente pela caça humana, mas também foi influenciada por mudanças climáticas e pela perda de habitat. Os fósseis de Gliptodon são encontrados em muitas partes da América do Sul e Central, e ajudam os cientistas a entender a evolução dos mamíferos e a história da vida na Terra. Hoje em dia, não existem mais Gliptodontes vivos, mas os Tatus modernos são considerados seus parentes mais próximos. 7 O Quagga. Foi uma espécie extinta de zebra que habitou a região sul da África, principalmente na área da atual Namíbia e África do Sul. Eles foram caçados em grande número pelos colonizadores europeus e também tiveram seu habitat natural destruído. O último Quagga conhecido morreu em cativeiro em um zoológico de Amsterdã em 1883. Os Quaggas tinham uma aparência única em relação a outras zebras, pois tinham uma pelagem listrada que se tornava marrom avermelhada na parte traseira do corpo. Eles eram menores do que as zebras comuns, e possuíam uma crina curta e escura. Os Quaggas eram animais sociais que viviam em grupos e se alimentavam principalmente de grama. Eles eram bastante ágeis e velozes, o que os ajudava a escapar de predadores. Apesar de já terem sido extintos, os Quaggas ainda são importantes para a pesquisa científica, pois seu DNA tem sido usado para estudar a evolução de zebras e equinos em geral. O exemplo do Quagga serve como um lembrete da importância da conservação das espécies animais e dos seus habitats naturais, e de como a ação humana pode levar à extinção de espécies únicas e importantes. 8- Gorgonopsídeos Os Gorgonopsídeos viveram durante o período Permiano, mas desapareceram após a grande extinção em massa que ocorreu há cerca de 252 milhões de anos, conhecida como extinção do Permiano Triássico. Essa extinção foi um dos eventos mais catastróficos da história da Terra, resultando na perda de cerca de 96% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres, incluindo os Gorgonopsídeos. Os Gorgonopsídeos variavam em tamanho, com algumas espécies sendo relativamente pequenas, com cerca de 1 metro de comprimento, enquanto outras podiam chegar a até 3 metros de comprimento. Os Gorgonopsídeos eram carnívoros e provavelmente eram predadores de topo na sua época. Eles tinham dentes afiados adaptados para rasgar carne, e seus crânios largos e musculosos indicam que eram animais poderosos e ágeis. Alguns Gorgonopsídeos possuíam uma postura bípede, ou seja, caminhavam sobre duas patas traseiras, enquanto outros tinham uma postura quadrupede, caminhando sobre quatro patas. Isso sugere que esses animais tinham uma grande diversidade de formas e modos de locomoção. 9- Carbonemes. É um gênero extinto de tartaruga que viveu durante o período Paleoceno, cerca de 60 milhões de anos atrás, na América do Sul. O nome Carbonemes significa tartaruga de carvão em latim, em referência ao fato de que fósseis deste animal foram encontrados em depósitos de carvão na Colômbia. Com base em restos fósseis, os cientistas acreditam que o Carbonemes poderia atingir comprimentos de até 2,5 metros e pesar mais de uma tonelada. Isso tornaria uma das maiores tartarugas que já existiram, superando em tamanho até mesmo as tartarugas gigantes das Ilhas Galápagos. O Carbonemes tinha uma carapaça larga e pesada, que provavelmente o protegia de predadores e de outros perigos ambientais. Além disso, suas mandíbulas eram extremamente fortes, permitindo que ele se alimentasse de plantas duras, frutas e pequenos animais. Embora o Carbonemes tenha sido extinto há milhões de anos, os cientistas continuam estudando fósseis para aprender mais sobre sua anatomia, comportamento e ecologia, ajudando a compreender melhor a história evolutiva desses animais incríveis. 10. Megalania É um gênero extinto de lagarto monitor que viveu durante o período Pleistoceno, cerca de 1,6 a 0,5 milhões de anos atrás, na Austrália. O nome Megalania significa gigante vazio em grego, em referência ao fato de que este animal era um dos maiores lagartos que já existiram. Com base em restos fósseis, os cientistas acreditam que o Megalania poderia atingir um comprimento de até 7 metros e pesar cerca de 600 quilogramas. O Megalania era um animal terrestre, com pernas poderosas e garras afiadas, e se alimentava de presas como marsupiais gigantes, cangurus e outros animais. Embora o Megalania tenha sido extinto há milhares de anos, sua história é importante na ecologia da Austrália e na compreensão da evolução dos répteis. Acredita-se que a extinção do Megalania tenha sido causada pela competição com outros animais, mudanças climáticas e a chegada dos seres humanos na Austrália. Hoje em dia, a Austrália é o lar de muitas espécies de lagartos monitor, incluindo o dragão de Komodo, que é o maior lagarto vivo do mundo. Obrigado por assistir a esse vídeo, espero você nos próximos. Até mais!